E o Esquadrão Suicida ainda nem estreou, mas já gerou os primeiros frutos. A Warner acaba de confirmar uma série pra HBO Max, do Pacificador. Olá, cidade de consumo pop! Estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas. Eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência interna do YouTube, não vai embora sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado nesse canal. São três vídeos por dia, uma loucura! E se você é um fã antigo e quer um Carlinhos Brother Pop Funko, é só mandar um e-mail pro canal com o título, é disso que a gente precisa. O endereço tá aqui na tela. Manda lá que eu vou te perguntar seu CEP, vou ver direitinho como é que funciona e vou te mandar o Carlinhos Brother pra sua coleção. Você tem poucos Carlinhos Brother, hein? Acho que só tem mais um. Corre! Vamos lá então? Vamos falar da notícia que acabou de sair, notícia quente. A Warner Media acaba de confirmar o release interno, ou seja, confirmado mesmo. Que James Gunn vai dirigir o primeiro spin-off de O Esquadrão Suicida, um filme que ainda nem estreou. Um filme que nem se sabe ainda se vai ser um sucesso, mas já gerou o primeiro rebento. Trata-se de O Pacificador Peacemaker, interpretado pelo John Cena, que é uma das grandes revelações, mais uma revelação do mundo do Western, que vira ator em Hollywood, ator de ação em Hollywood. Ele vai interpretar no Esquadrão Suicida o Pacificador, o Peacemaker, que é esse personagem extremamente controverso. Na realidade ele é Christopher Smith, ele é um diplomata, que ele acaba se convencendo de que o único jeito de acabar com a violência é na porrada. que o melhor jeito, o único jeito de atingir a paz é através da guerra. E nesse caminho ele vai matar muita gente. É um anti-herói da Charlton Comics. Foi criado em 1966 e serve como uma paródia daquele espírito bélico americano, ali considerando que a gente estava no auge da guerra do Vietnã, de levar a paz e a democracia para os outros países, jogando bombas em cima deles. E o Pacificador tem algumas questões muito interessantes da psicologia dele, que ele se sente culpado pelo pai dele ter sido um inspetor nazista de um campo de concentração, e ele tem uma nóia de que o espírito do pai dele e de todas as pessoas que ele matou estão dentro do capacete dele conversando com ele o tempo todo. Então é um maluco do caramba que é um personagem muito interessante, que veio lá da Charlton Comics, de onde vieram outros heróis também, que a DC aproveitou depois, porque a DC comprou muitos personagens de outras editoras para formar o seu império. Por exemplo, o Capitão Marvel, o Shazam, não era originalmente da DC Comics, ele foi comprado de outra empresa, dando até a treta com a Marvel mais tarde. O Pacificador é a mesma coisa, é um personagem que foi adquirido pela DC e foi infiltrado dentro do universo DC existente. E ele tem essa pegada de um anti-herói, daquele tipo de personagem que na verdade é uma crítica, um deboche, mas as pessoas alvo dessa crítica costumam não perceber essa crítica, isso é bem comum, não perceber essa crítica e achar o cara o máximo. Então tem muita gente... Sabe o Capitão Nascimento? Que na verdade é uma baita de uma reflexão sobre pressão e a violência policial e todo mundo acha que, uau, bravo o Capitão Nascimento. É a mesma coisa. É o Capitão Nascimento da DC. É o cara que manda buscar o saco. O Juiz Dredd também é assim. São personagens antifascistas que os fascistas adoram. E o John Cena está interpretando o Pacificador nesse filme, ele já rasgou de elogios o James Gunn, falou que é um prazer trabalhar com o James Gunn, que foi muito legal, que é um personagem muito interessante, que ele gostaria de voltar pra esse personagem e de fato vai voltar. Tanto é que ele é co-produtor da série. A série vai ser produzida pelo James Gunn, pelo Peter Saffron e pelo John Cena como co-produtor. A produção será da empresa do James Gunn, a Troll Court Entertainment, a Saffron Company, do Peter Saffron e, finalmente, claro, a Warner Bros. A série vai ter oito episódios e vai ao ar na HBO Max, provando mais uma vez que HBO Max vai ser, sim, uma ponta de lança e uma mídia-alvo de vários investimentos e de várias apostas nesse mercado de live action das propriedades DC que a Warner tem o direito de usar e abusar à vontade. O James Gunn vai escrever todos os episódios, ele vai dirigir o piloto e mais alguns episódios, não sabem quantos, e, muito interessante, essa produção já começa a ser filmada agora, em 2021, porque o uniforme do Pacificador está pronto já, então é só usar. Em 2021 eles começam a filmar, antes ainda, do James Gunn voltar pra Marvel pra terminar a trilogia dos Guardiões da Galáxia 3. Então ele virou pra Marvel e falou assim, não, espera mais um pouco, que eu vou terminar um negócio rapidão aqui e vou. E é muito legal você ver, e algo que eu falo sempre aqui, como os estúdios, o James Gunn e o elenco, estão felizes em fazer parte desse projeto do O Esquadrão Suicida. Como tá todo mundo elogiando, como os atores, a relação entre os atores, o jeito que eles conversam, o jeito que eles falam da produção, parece realmente ser uma coisa muito autêntica, de que foi uma experiência muito divertida. Eu já tinha comentado aqui em outro vídeo que o Joe Kinnaman, que faz o Rick Flagg no Esquadrão Suicida, aquele do David Ayer, e está voltando ao papel agora no Esquadrão Suicida do James Gunn, e ele disse que a impressão dele é que, pela primeira vez, ele está participando de um filme de comédia, ele está fazendo uma comédia, que o roteiro é hilariante, que ele riu em todas as páginas do roteiro, mas apesar disso, o filme é Rated R, que o filme é bem violento e é bem agressivo. E é agressivo, violento e cômico ao mesmo tempo. Uma coisa que cai como uma luva no humor do James Gunn, que agora na DC ele tá soltinho, tá podendo fazer o que quiser, e vocês se preparem que essa série do Pacificador vai ser insana. Vai fazer várias críticas aos falcões de Washington, vai fazer várias críticas a essa história dos Estados Unidos se portarem como xerife do mundo, e da violência, e do culto à arma, e do culto à guerra, ser parte do espírito americano. Isso tudo vai ser deliciosamente criticado. Então se preparem pra lacração. Pode ser até uma lacração discreta. Pode ser até que algum pró-Trump adore o personagem, acho que é isso mesmo que tem que fazer. O próprio John Cena se refere ao Pacificador como um Capitão América babaca. Ou seja, ele é um Capitão América, ele representa os valores americanos, longe daquele aspecto quadrado, aquele aspecto certinho do Capitão América, a ponto do Capitão América até brigar com o país dele sobre certas questões. Pacificador não. Pacificador quem não concordar leva bala. E é isso aí que o Pacificador faz. Afinal de contas, quem vai manter a paz no mundo? Quem vai manter a democracia? Não é verdade? Bom, boneiros? Parece cada vez mais claro pra mim de que a contratação do John Cena não era realmente pra ele fazer um papel pequeno, um papel no meio de um monte de outros personagens da DC Comics. Tinha um plano maior, porque o John Cena tá no Velozes e Furiosos, e ele tá em crescimento, ele é um cara que tá ganhando papéis melhores, melhores, fazendo mais bilheteria, e tendo mais fãs, conforme vai passando o tempo. E era uma aposta. E a uniforme dele tá muito legal, ele tá se destacando naquele baking-off que o James Gunn lançou sobre o Esquadrão Suicida. Com certeza o Pacificador se destaca, inclusive ele cai no pau com o Wake Flag lá em um momento. O Pacificador se destaca e ele certamente tava sendo já mirado para um projeto maior. E ele vai ser só apresentado ali, mas eles já estão planejando lá na frente. Mas e você, qual a sua opinião? O que você acha dessa ideia? Você acha que uma série de TV sobre um personagem que ainda nem estreou no cinema já ser confirmada assim de cara é uma boa? Você acha que qual mais personagens do Esquadrão Suicida mereciam uma série própria? Escreve aqui embaixo nos comentários, a gente continua conversando assim que esse vídeo ia ao ar. Mas não vai embora ainda, fica aí. Porque vão aparecer agora vídeos antigos do canal, pra você continuar atualizado no nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau. Tchau.